Minhas mãos estão suando. Ele não parece longe de ele. Minhas mãos estão suando. Minhas mãos estão suando. Minhas mãos estão suando. Minhas mãos estão suando. Seus malditos! Quando eu for chefe, essas mãos vão comer suas tripas! Minhas mãos estão suando. Eu vou lá dizer ao chefe que matei o guarda-costas dele. Ele se vira... É a mesma cara de verme que acabei de matar. Quer dizer, nós dois acabamos de matar. Gêmeos! Quais são as chances? Apenas garanta que vai aparecer para assumir o lugar do chefe morto. Ah, mas o chefe não está morto. Eu ainda vou lá matá-lo! Bom plano! Estarei logo atrás! Vai dar certo! Uma plataforma de treino. Vamos ver como os soldados do chefe se saem contra um inimigo de verdade. Apenas garanta. 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 Bata em uma jaula e faça a fera sair. Se o Ratbear conseguir tomar o lugar do chefe, vai ser só uma questão de tempo até ele nos levar ao mundo. O Ratbear matou o Earl e o Carrasco. Como é que isso é possível? Ele será tudo, o Uruk poderoso! Não acredito em tu! A morte do Corno foi uma coisa, mas o Carrasco também? Apenas garanta. Olha a mantela! Estou chegando hoje. Ele está pesquisando a morte! O PSUG! Para de mexer! Fica de olho, isso pode voltar. Não tem ele cercado. A dor do meu irmão irá empolgar em você. Chega de bem claro, Dark! Vou pegar seu cadáver ao meu mestre! O que é isso? Não! 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 Devo ter espancado o cargo para longe Por que é isso? É isso? Seu cadáver será o meu teste. Vamos espetar o cadáver dele em Norrhost! Vámonos! Vámonos! Chega de brincar, Dorne! Não somos soldados qualquer! Nem reiça! Finalmente! Red Bag é o chefe! Guardião! Conseguimos! Agora honrem o nosso acordo. Ah, não se preocupe. O chefe Red Bag vai garantir que ninguém queira atrapalhar seus planos sujos. Ótimo. Mas Red Bag não pode falar pelos outros chefes. Eu não me preocuparei com eles. Me empresta sua... Preciso de algo mais afiado. E aí A Obrigado.